Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza, pessoal com essa é a falada e estamos aí no Better Late Tandead, com os nossos amigos aqui, está chovendo, está dando um lagzinho, mas faz parte, tem nosso amigo Stronda, eu, nosso amigo Irama Tarek, que se assustou com o lobo, seu safado, fica no Coisa 6, eu nem lembro, e tem nosso amigo Cassio, Cassio, sabe que esse jogo vai pro Play 4, Cassio? Esse jogo vai pro Play 4, cara, estou falando sério, então tá né, então vamos jogar. Belezinha galera, deu erro no meu jogo, que maravilha, mas todos de volta. Estamos. Parece que os caras estão, tá chovendo ainda pra vocês? Imagina. Tá chovendo. Pra mim tá de boa, ainda bugou aqui o mango, a manga, né, que tá escrito mango. Chovendo frame por frame, eu consigo contar as gotas. Tá, a gente tem comida infinita aí ó, aproveitar de glitch aí ó. Não é mais infinito. É sim pô, peguei um monte aqui. Porra. Caralho, tá quase. Tô cheio de água, cheio de mango. É mango. Ih rapaz, não é bom ficar na chuva, hein? Cheio de mango? É mango. Senão o personagem fica com frio rápido aqui, rapaz. Ó, tá chovendo, ó, tá chovendo. Nossa mano, tá louco velho, eu tô com 5 FPS. Ah, você tá com 5 FPS. Esse é aquele jogo pra você testar sua paciência, cara, na frente do computador. Quando começa a chover, é a hora que você testar sua paciência. Eu preferia tá com o joystick agora aqui na mão, jogando no Play 4. E tu, cara, a sua preferia tá jogando no Play 4? Preferi. Ah, eu não vou nem falar nada. Eu vou só jogar. Tu vai só jogar. Cara, se a gente sai do servidor e volta, ele continua no mesmo lugar, o personagem? Acho que sim. Caralho, porque eu buguei aqui, velho. Tô com 2 FPS, velho. Nossa senhora. Caralho, ali o caso, WDD. Meu Deus do céu. Os caras são caramba muito comunicativos. É. Deixa eu me comunicar. Eu ia gravar esse vídeo a 60 frames, mas como choveu, vai cair pra 30, 30 a menos aí. Infelizmente. Tem o comando, sei lá, né? Barra tempo. Barra tempo? É. É, tem o comando, sim. É uma barra. Tem muito tempo pra esperar. É, mas o jogo é bom, galera. A gente tá zoando, mas o jogo é legal. Tem uma ideia legal, pelo menos, né? Porém, ele tá sendo muito criticado aí pela performance que ele tá tendo. E também pela falta de coisa a se fazer, né? Olha, o senhor botou tempo pra mim aqui. Eu saí do jogo, voltei pra eu te ver. Ah, porque eu botei o ponto. Mas vai voltar a chover, tu vai ver, né? Pra mim também. Tava sem chuva. Chuva e voltou. Ah, pizza. Já começou a chover. Passageiro ali no comando. Só novinha. Só. Chuva de verão. Ué, ficou legal a chuva, se tu for ver, cara. Sim. O efeito da chuva. Ela é tão bonita que ela trava todo o jogo e pra gente pegar melhor ela. Fica contando as gotas lá caindo. Meu Deus. Pra gente poder contar todas as gotinhas que caem. É, cara. Tá, eu vou lá pegar uma chave do... do KLU, que eu sei onde tá. E se eu não morrer, né? Cara, eu tô com o... com o Cássio aqui. Sei lá, eu acho que o... Renan não vai conseguir se mexer muito bem, cara. O Cássio aqui, ó, Cássio. Ah, eu vou esperar vocês lá naquele lugar lá. A gente tem que ir. Olha lá que eu sei onde é que é o laboratório. Esse Renan tá muito bugado. Tu vai vir ou tu vai ficar falando aí, cara? Ué, tô aqui nadando, porra. Renan não tá nem me vendo de tão lagado que tá. Caralho. Será que eu não tô te vendo? Tô olhando pra frente, né? É. Ah, meu Deus do céu. Será que no single player também cai muito FPS na chuva? Cai. Mas menos. É, tem que ser menos. Então eu queria fazer um apelo aí, pessoal aí, da produtora do jogo. Tira a chuva, na moral. Tira a chuva. Por enquanto, né? Depois vocês arrumam a chuva aí. É? Tá no alfa aí, deixa a alfa sem chuva. É, porque como a... É interessante vocês mudarem o clima e tudo, mas tipo, o desempenho do jogo cai muito. Cai demais mesmo. Eu tô com uma 970. Claro que eu tô gravando, mas fica 23 frames mesmo assim, cara. Nada pra ficar isso aí, cara. Mas fazer o quê? Sim. Pois é, o cara com PC top pega 20 e poucos no jogo. Mas ô, Cássio, vai pro Play 4, cara. Aê, parou de chover. Ó, parou de chover e ainda tá dando sol da chuva. Aê, aleluia. Aê, que beleza. Vem um javali e fica embaixo. Olha aí, véi. Pô, foi pra 60 FPS agora. Caiu, caiu. Voltou a chover pra mim. Tipo, pra mim não parou o barulho da chuva, só parou a chuva. Não, ela voltou. Voltou a chover. Agora parou. Não, aqui não parou. Agora parou, vai dar um sol. Voltou a chover. Ah, aqui tá diminuindo a chuva. Agora parou. Ah, tá parando, meu Deus do céu. Tá parando. Parou. Nossa, que delícia. 50 FPS. Ah, que delícia de jogo, cara. Eu já tava com muito frio, ia pegar doença. O jogo tem doença também. E é um grande problema quando tu fica com doença no jogo, cara. É que tu fica doente, né? Tá, a gente tem que pegar as chaves KN1. Não adianta ir lá sem chave, né? Tá, eu tô aqui na ilha. Ah, é bom a gente se achar, cara. Ah, tu tá na ilha, Strong? Tô, tô na ilha. Eu tô na ilha? Eu tô na ilha do lado de uma árvore aqui. Eu tô vendo alguém nadar. Tá chegando no outro lado agora, alguém? Eu sei, então. Eu já cheguei, cara. Tá chegando em outra ilha agora? Já cheguei. Vocês tão no pierzinho lá? Alguém acabou de sair da água. Quem foi? Não foi eu, nem o Cassio. É? É, eu tô junto. Então tá desincronizado isso aí, cara. Vem pra cá, Cassio. Alguém acabou de sair da água ali. Ah, eu e o Cassio tão sincronizado, pelo menos o Cassio tá do meu lado. Todos os movimentos que ele tá fazendo eu tô vendo. É? Só solta o meu pau, Cassio. Para. Eu não tenho como te matar aqui. Tem? Tem? Eu vi aqui. Tem? Fala aí como. Acho uma faca. É. Fine. Tô vendo alguém correndo lá na ilha lá. Uma ilha pequena lá. É eu então, só que tá desincronizado aí. Puta que pariu. Até isso. É. Oh, Stronda. Tu é bugado aí, cara. Depois fala de mim. Tem esse problema do The Sync também no jogo, né? Que é uma coisa que eles tem que arrumar também. Ah, não, não, não. Não culpa o jogo aí. O problema é do The Stronda, esse sim. E eu? Que que eu tenho? É bugado uma porra. É o Cassio. Sempre põe o Cassio. É, não. Não, não, não. Sei desculpinha. É verdade. Sei que quando põe o Cassio alguma coisa buga, cara. É impressionante. É. É, tá bugado. O problema do jogo é o The... The Strondink. E outra coisa que eu percebi. É que o jogo anotece muito rápido, cara. Tá certo. Pois é. Tá certo com o S. Tá certo com o S. Cara, eu jurava que era aqui que pegava uma chave com a L1, mas não é aqui. Eu peguei uma chave aqui. Mas é uma chave que parece um carro, chave de carro. Ahn, não. Então é uma caída. Vocês sabem chegar no pier aí? Onde vocês estão? Ali tem uns pier, se não me engano. Aquele pierzinho onde vocês acharam. Sim, sim. Eu tô vendo ele agora. Tá, então vai pra ele que eu vou ir pra ele aí com o Cassio. Vamos lá, Cassio. Tá, vai lá de mão dada com o Cassio. Sim. Vem cá, segura o meu pênis aqui. Você tá atravessando agora o mar? Estou. Tá atravessando? Tô atravessando. Ah, então eu tô tudo vendo ali. Eu tô a 10 metros do Cassio e o Cassio tá segurando meu pênis. É duro ou é mole, Cassio? É mole, né? Tá louco? Tá bom. 3 metros é mole. Tá certo com o S. Tá certo com o S. Tá certo com o S. Aí, já tem alguém do outro lado dali, ó. Sim, é eu e o Cassio. Vem pra cá vocês. Ah, não, Cassio tem uma chave. A gente sabe se a chave é daquela casa. Dessas casas aí do pier, eu acho que tem chave. Vá hora de entrar no mar? Volta. Por que vocês estão entrando no mar agora? Ué, cadê tu? Eu tô atravessando em direção ao pier. Ah, eu tava aqui, velho. O S. tá desse lado aqui também, pô. Ué, mas tem uma porta aqui que tem chave, caralho. É pro Cassio testar, porra. Mas essa chave não é pro aquele lugar, ó? Não. É porque eu não curto essa chave, hein? Porque ele tá chaveado. Que legal é a comunicação, né, cara? É, essa é a comunicação, né, cara? A comunicação é muito importante aí na sociedade. Isso é isso. O som de comunica assim, rapá. É uma coisa impressionante, cara. Caraca, esse tá na dônica do meu lado. Porra, rapaz, é o... Como é que é o... Michael Phelps. Michael Phelps. Michael Phelps. Shelps. 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 Nossa, o boneco já tá morto, cara. Vocês viraram aqui já tudo, essa casa? Não, tem essa casa que é bem na frente aqui, ó. Essa aqui tem... Ah, eu acho que fica desse lado aí o local. Essa aqui tem chave, essa porta. Ou não? Eu acho que é aí que eu acho uma chave, KL1. Essa... Essa bem na minha frente aqui. Tem que ir ali e tentar usar a chave. Vamos lá. Como é que abre aqui a porta? Cadê o seio, Stronda, cara? Eu tô chegando aí. Já tá chegando aí. E tu, Stronda? E eu tô do outro lado aqui que vocês acharam a caixa. Deixa eu ver o que tem dentro dela. Conseguiu abrir, Stronda? Peraí, é... Vamos ver... E olha só a chave. Qual que eu achei? É só equipar aqui a chave, né? Qual que tu achou? OLD. OLD. Não é ela? OLD? Aê, caramba. É. Não é uma que parece uma chave de carro? Não. Não. É chave velha o nome dela. Então não é. Ah, aquela chave é aquela que é igual a chave de carro? É. Igual? É bem igualzinha. É bem diferente. Igual, fala isso. Igual. Pô, não tô conseguindo criar a bandagem, não me lembro como é que cria essa porra. É... É... O cloth e a faquinha. E a ação da faquinha. Ah, tá. Fala a coisa de direita aí, Mantari. Ô, Mantari, eu vou chegar na árvore aqui e tu dá uma balançadinha aqui pra mim, peraí. Não, pode deixar que eu balanço a minha aqui, ó. É. É. Parece que nem o Stronda aí que fez. Tô indo pra aí, cara. Vem cá, Stronda, vem cá. Dá uma balançada aqui pra mim. É desse lado aqui mesmo? Dessa ilha? Aquele lugar? Não, é do outro lado. Então... Pra que que eu tô indo aí? Que o Tetro acho que é balançado por casa. Hoje o pessoal tá que tá aí. Vem cá, Stronda. Vem fazer o que tu gosta aqui. O pessoal só tá no balanço hoje. Falou! Baixaram a chave que é ele, ô. Não. Não, não. Tá aí querendo tirar coco. Sim, eu tô morrendo de fome, né, cara? Ah, coco é água. É, cara. E tu não come coco, rapaz? Lá tem mais um pia. Aqui no jogo. Tu come coco ou cocô? Depende. Tu não come cocô. Eu como cocô, sim. Isso aí é o que tu dá, rapaz. É que só sai. Aqui, ó. Tem uma outra cidade aqui, ó. Mas pra sair tem que entrar, né? Ah. Cês tão vindo aqui? Segue a ilha reta aqui. Nossa, velho. O coco foi rolando aqui pra debaixo da árvore e bugou. Ah, velho. Tá esperando alguém que subiu na casa ali. Bugou o coco. Bugou! Quem tá subindo na casa ali? É, ó. Eu. Porra. Dois? Depende de qual é a casa. É a casa que tu tá falando. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso. Ó, tem uma nota aqui. Eu não posso nadar muito longe, pois a tubarão é mais em terra. Deixa eu tentar, hein. Tipo, tem alguém olhando. Eu sei. Somos parte de algo... Ah, febrou alguma coisa aí. Abriu, tá? Não sei o quê. Abre por dentro. Ah, nós somos parte do tal do experimento. Vamos ver. Se ele tiver, é parte do experimento. A gente tem esses bichos tudo junto. Acho que eu achei a chave. Não, é a mesma da minha. Não. Caralho, cadê essa chave, velho? Sem ela a gente não ia conseguir. Ah, vamos sim. Então agora é aleatório. Vocês atravessaram o rio? Não. A gente tá aqui nas casas aí, não. Tá, é que eu tô aqui do lado, só tô perguntando. Ah, eu falei que você pergunta. É, não é pra perguntar. Desculpa. Isso aí. Perdone. Isso aí. Achei um cantil aqui. Ah, aqui não tem nada. Rapaz. Ah, anda. Nada, 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 nada. Eu não estou achando nada. Só quero a chave do KLB. Olha, cara. Tem. O que? A gente vai ter que atravessar aqui. Mas eu fui naquela casa. Sim, vamos atravessar. Olha lá que tá os bagulhos. Ah, meu boneco já tá cansado, velho. Ah, caralho. O boneco é chola? O boneco é chola. Faz... Jesus é o dono. Tô passando alguém aqui. Tadafariiii. Ih, vou começar a cansar. Vai começar a cansar? Ah, se cansar no meio d'água, morre afogado. Ih. Tubarão vem? Tubarão vem. Fala que tem tubarão, mas não vi ainda. Não, o tubarão é tipo a limitação do mapa, tá ligado? Se tu sair do mapa, aí os tubarões vêm, no caso. Tu morre, mas tipo, não mostra tubarão nenhum. Pô, aí eu já vi assim em outro jogo, hein, cara. Que jogo que tu viu, Cassio? Deixa eu lembrar, era pro play o jogo, velho. Tu saia do mapa, o tubarão ia lá e te pegava. GTA? GTA. GTA? GTA tem, pô. Na parte lá onde você vai te falar. Mas quando tu sai do mapa? É. Cara, velho, sério? Vocês tem comida aí, cara? Eu não. Eu tenho 34 comidas. Pua. Ai, deixa eu fudendo, então dá uma paninha aí. Ah, cara, é dois reais. Não pode ter água. Se bloquear, é dois reais mesmo na praia. É, pega água aí. Uma pra cada aí. Água eu tenho. Água eu tenho. É. Vai que eu faço pra largar um número exato de... Não dá. Tem que ir drapando uma por uma. Então, vai pegando aí, ó. Pegando aí esses lixos. É. O lixo de uns é luxo pra outros, rapaz. Olha o Stona querendo ser rápido ali. Aham. Não, 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 não. Já tá boa, Silvio. Já pegaram bastante. Stona... Stona nem precisa, eu tô pegando tudo. Peguei todas. Não, pegou não porque eu tenho aqui. Eu peguei 10, porra. Eu peguei 7. E o Cássio? Eu já tenho. Olha só, o Cássio já tem. É, rapaz. O Cássio aproveitou o debug. O montário deu uma balançadinha pra mim ali e eu peguei. Ah, rapaz. Tu pegou depois, né? É, peguei o que é meu, rapaz. Ah, mas aqui é teu, vou pegar na hora tu quiser. Tá, vamos lá então. Vamos embora. Vai pelos cantos não? Hã? Não vai pelos cantos não, tem aqui. Então vai, Stona, tu é o guia. Vai. Não, pelos cantos ali na praia. Não, tu é o guia, cara. Vai. Vai. Vai então. Tá vindo atrás? Eu vou. Parece três mogolão correndo, cara. Estrada mogolão. Cadê a chave? Eu tenho os bracinhos do Batoré. Agora que eu vi o jeito que ele tá andando, parece um robô cantando, cara. Cê é furgado. Cê é furgado. Cê não conhece o Batoré, é, Sam? Sim. É da tua época, Stona? Sim. É. Cê anda da escolinha do professor Raismundo, cara? Sim, é. Cê anda muito pegou os programas do Chico Anis na TV. Eu vi a primeira novela em colorido. Na TV Tupi. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Ô, louco. Ô, louco. Eu lembro quando o louco, o bicho saiu do... da SBT. O que é que tá no mato, hein? Ah, cê só quer ir sentar, né? Ah, meio que cansou a bonita aí. Esse pessoal gosta de sentar, né? É. Senta. Ô, louco, bicho. Olha essa fera aí, hein? Quer sentar no mato, hein? Ô, louco. Ô, bora, ô, cara. Quer ver se é desse que é nessa ilha aqui, né? E eu? Não sei se tu não, mas vou. Senta o pé. Senta o pé. Se não é jogo de corrida pra sentar o pé. É, pô. Vai quicando, mano. Isso aqui é pra sobreviver, né? Pra correr. Exatamente. E tu é o cara sobrevivido, Cassidy? Eu sou o cara da sobrevivência, rapaz. Fala aí o que vocês precisam, eu levo vocês até o lugar. Olha só. Dinheiro. Ele vai te levar no banco. Vai te pegar empréstimo. Ó, meu boneco já cansou, cara. É, vou dar uma pausa aqui. Que negócio é esse? Pausa, estronda. Tem que pausar, né? Quem é aquele último lá? É eu, cara. É o Cassidy MD, é o homem da sobrevivência. Essa MD tá fazendo um pouco mais floca, essa MD, hein? Eu tô... Tô aquecendo só. Valeu? Só pra ver se vocês estão em forma. Tô aquecendo só. Aí, carregou, vambora. Tá. Tá. Ali na frente é o quê? Tem alguma coisa ali? Tem uma ilha ali. Ó, tem uma casa aí, ó. Pode ter uma chave. Ah, é essa casa aqui, essa casa aqui tem chave. Ó a música. Ah, eu tirei a música, cara. Eu... Antes que me desse sono, eu tirei ela. Que pariu, velho? Erro! Erro! Ó, tem uma faca aí pra alguém, hein? Tem que ir atrás da casa aqui. Deixa eu pintar aqui. Tem uma faca aqui, ó. Se alguém quiser pegar. E nada da chave ainda, hein? Pô, que chave chata, cara. Da última vez nós ficamos uma hora procurando a chave. Vamos ver se a gente vai bater o recorde. Ih, bondade. Não, a chave até que a gente achou rápido. Antes. Ah é, foi antes, né? Quando você não quer, você acha, cara. É? É. É, bem assim. Calma aí, Grusão. Tem que cês foram, pô. Mas nós seguimos reto aí. Tem duas casas aqui. Fica calmo, rapaz. Tô aqui, cara. Ah, vou ter que sair daqui, né? E outra coisa, o split zed é muito rápido, cara. Ah, tem duas facas aqui. Tem duas facas. Tem duas chaves aqui. Deixa eu tentar... Ah, já tá aberto. Onde que o senhor tá tentando abrir? Não, tá aberto ali, eu achei que... Tava fechado. Vocês subiram aqui no segundo andar? Ah. Foi, filho. Vamos por aqui. Pelo canto aqui, né? Vamos lá. Calma aí, vamos recuperar o sprint aqui primeiro. Eu esperei. Eu não. Vou recuperar o sprint. Esse filho da puta se parou de minha frente aqui. Sai fora, rapaz. Ih, aquele jacaré não gosta de mim, não. Jacaré? Onde, onde, onde? Onde? Ah, rapaz. Isso eu não tinha visto ainda no jogo. Jacaré? Ah, não, não. Já, já tinha sido atacado. Era terra. Você ia ver o jacaré ali? Tem uma caverna aqui? Tem caverna aí? Caverna? Ah, não. Achei que não tinha. Tem uma abertura, mas não tem. É um lugar para os caras esconderem da chuva, velho. A cara tá com frio, velho. Ih, começar a chover de novo, velho. Nossa. Nossa. Ó, tá assim. A pessoa deu relâmpago aqui, porque gostei. Ah, pior. Deu até o barulho agora. Não, vamos botar uma galera. Ô, jacaré, jacaré. Corre, corre, corre. Só que esse vídeo tá aparecendo, cara? Ah. Esse vídeo tá aparecendo aquela vez que o Cássio tava explicando como é que é a diferença de 30 e 60 FPS do YouTube. O Cássio pegou uma garrafa d'água e inventou de sacudir no vídeo lá e disse que era a diferença de 30 e 40 FPS. 30 e 60. Vocês tão vendo essa garrafa d'água aqui? Olha só. Escuta ela. Tá, não falei escutar ela. Isso aqui que vocês viram é 30 FPS. Agora eu vou mostrar pra vocês a 60. Caralho que viadinho, velho. Nossa. Que foi? Cuidado o jacaré atrás de vocês aí, porra. Ih, ferrou. Pra trás de quem, rapaz? Cara, impossível, cara. Tira o jacaré daqui, eu tô com 3 FPS. Quem que ficou pra trás? Eu fiquei pra trás. Eu tô com o sprint aqui, mas o sprint é caçado. Ó, o jacaré tá irrabando. O jacaré tá irrabando aí, cara. O bicho não sobe aqui, cara. O bicho é bugado. Deixa eu descansar que eu tô... Calma, porra. Eu tô com o sprint zerado. Vambora, vambora. Deixa eu tomar um pouquinho de 60 FPS aqui. Bebi a 30 FPS, cara. Vamo pela água aqui, pela bandeira aqui, ó. Eu acho que é aqui embaixo. Ó, tem uma casa aqui, ó. Ah, eu acho que é aí embaixo a caverna do... Do urso. Vamo ver. É por aqui, né? Acho que não tem a chave. Meu Deus do céu. Vai lá, vai, vai. Dá uma olhada aí, porque... Tá difícil. Nossa, eu quebrei. Nossa, eu quebrei. Consegui. Consegui. Nossa, eu fui dar um pulo. Alguém tá cagado aí. Peraí, peraí. Eu tenho como arrumar isso. Fizendo a bosta, foi mal. Caralho, velho. Fizendo cocô aqui, velho. 3 FPS. Que delícia. Eu também tô com FPS e cocô aqui. Ó, achei um relógio. Qual é a marca dos relógios? É Cássio? É Cássio. É Cássio. Ó. Relógios Cássio. Cássio com S só, né, velho? O cara que fez é analfabeto. Cássio. Cássio. Mas não me tá adiando. Cássio, pelo amor de Deus, para de chover. Esse servidor do Stronde aí. Ah, eu? Nem eu. É. É assim, cara. Não vem falar que não. Stronde, seu servidor chuvoso. Cara, porque que eu perdi vida aqui que nem louco, velho? Porque tu pulou lá de cima. Tô morrendo, velho. Ah, não. Vou morrer aqui, gente. Nossa. Morri. Nossa, olha ali, velho. Eu não acredito, cara. Eu acho que não vai dar para mostrar ainda nesse vídeo aí. Nossa, Cássio. Cara, eu não... Ah, não acredito. Tu não era o homem da sobrevivência, cara. Calma, rapaz. Agora que eu vou mostrar que eu sou o cara dentro. Cássio, agora vai nascer na frente da caverna. É. Dentro da caverna. Aham. Vamos lá então até essa caverna, que eu tô curioso a ver essa porta aí. Ah, aqui. Segue aí. Se a gente rachar. Ah, aqui achei meu... Cara, me segue aí, velho, que eu não tenho que conseguir vocês, mano. Como é que é? Me segue aí. Me segue aí, rapaz. Não é Twitter isso aqui? Olha só. Dá o follow aí, né? Segue aí. Não, desce aí não, desce aí não. Não tem... Sério que não é pra descer ali? Porra, quase me atirei, velho. Vamos fazer a volta. Meu Deus do céu, para. Aqui embaixo das árvores onde a chuva não pega, né? O FPS fica bom. Pior, né? É os skins que fazem cair, velho. É? É? Mas tem que dar os parabéns, cara. O som da chuva... Tá muito bonito. Aí, tá ficando o céu. Agora a chuva... Tá uma bosta. Parou. Nossa, spawnou uma pedra na minha frente, velho. Parou de chover, finalmente. Ah, onde que a gente tá aqui, velho? Em cima da montanha. Sei não. Ó, tem uma coisa ali, Cé. Aonde? Tem uma caixa ali embaixo. Ó o bicho vindo. Olha lá embaixo que aquele jacaré. Caralho, Matário, do nada. Na esquerda, lá, lá. Aquela caixa eu não tinha visto, não. Problema é chegar lá. Pulei, Matário. Se morrer a gente não vai. Ah, ele vai aí, velho. Eu sei que ele vai lá. Fala, Matário aí. Olha lá, cara. Esse é um cara da superfície. Jogo de zumbi, hein. O cara é? O do rapel? Morreu. Mataram os dead. Aqui, aqui, dead, rapaz. Aí, rapaz. Chega aí, ó. Trouxão. Ó, a espalha pingó. Viu, cara? Eu falei pra você descer porque eu sei que experiência que você tem. Rapel. Ó, quase que eu morri. Acho que eu tenho um bandagem, né? Que eu tô andando cagando aqui, filho. Ó, achei uma vaca, rapaz. Agora eu vou pegar um puro desse viadinho aí. O que que você achou, Matário? Achei um jacaré. Ah, você não conseguiu abrir? Nossa, eu tirei ele aqui, velho. Achei um antibiótico. Ele vai morrer. Ele vai matar. Nossa, você tá mancando. Será que na água ele vem? Aí, faz um. Aí. Eu achei um... Que que é isso aqui? Informação. Remédio. Ajuda com doenças. Eu acho. Ah, consertei. Consertei a perna. Tirei ele daí. Deixa eu tentar pegar o acaso. Não, na água ele não vem, ó. Ah, você já abriu a caixa. Pô, o jacaré não vem na água. É, cara, esse é o jacar... 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 jacarwater. 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 Essa espécie é diferente, cara. Ah, você tá com faca aí também, cara. É só nós atacar esse bicho aí. É, acho que não vale a pena. Ele não tá fazendo body game, vambora. É, mas não tem saída pra ir pros lados. Então, por esse lado aqui tem. Aí, a gente vai voltar pra onde a gente tava. Se a gente virar à direita, se for à esquerda, não. Acho que a gente ia traumar dentro ali, eu acho que dá, hein. Tá certo com esse. Tá certo com esse. Não, não, não. Entra a mar à direita, não. Esquerda. Tu falou à direita. Entra ali na direita. Tá gravado. Tá gravado. Entra na direita, mas depois... Tá gravado. Não dá desculpinha, não. A gente vai entrar no lugar. Agora que eu vi ali que o senhor digitou Clear Temp. Olha lá, ele funcionou lá. Dizendo que foi ele que limpou o tempo, né? Ah, o pessoal viu que na hora que eu digitei, de nada parou. Agora é. É, tá. É, tá. É, tá. Depois que ele digitou, demorou 20 minutos. Hashtag stronda santa bárbara agora. Para com a chuva. Tira a esquerda aí, vamos lá. Tira a esquerda aqui. Tira a esquerda aqui. Tira a azar. Ó. Eu lembro dessa montanha aí, velho. Da frente. É igualzinho. A gente tá perto do lugar lá. É igualzinho aquelas últimas quatro que a gente viu. Nossa, aí tem uma saída e uma descidona. Isso aqui é erro. Isso aqui é erro. Isso aqui é erro aqui, ó. A textura. Ah, já vamos dar uma descansada aqui que eu tô podre ainda só. É, não precisa se abaixar, cara. Recupera o mesmo tanto. É, mas recupera mais rápido. Não, não, não. É a mesma coisa. Fica três setinhas. Se eles gostam de caciotados aí, cara. Eu tô dizendo que ele não precisa. Tá, aqui já... É o chão. 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 Quer me dar uma água aí? Tem água sobrana lá? Não. Eu sei. Vamos aí. Pera aí. Pega aí. Aqui, ó. Cuidado essa água aqui. Calma, gente. O cara da sobrevivência tá chegando aí. Calma aí. Hã? Você pegou a água, Sérgio? Filho da puta. Eu não. Não. Quem foi que pegou a água ali? Fui eu, rapaz. Porra. Eu tô invisível e bugado aqui. Não peguei nenhuma água. Ah! Que sede que eu tava. Poxa. Poxa. Jogou até copo, negócio vazio aqui. Poxa. Claro. É pra te encher a tua garrafa d'água e tomar. Onde é que você foi? Subi aqui em cima. Só ver reto vai ver. A gente passou por aqui em cima. Pera aí. Espera aí que o senhor não tava bebendo água. Um pouquinho. Tá certo. Já desceu ou não? Tá certo com essa ainda não. Desceu ou tô aí por cima, Sérgio? Tô por cima. Tô vendo ele ali. A gente desceu aqui, cara. A gente achou a caverna ali embaixo. Por aí embaixo. É, ali embaixo, ali embaixo. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Onde vocês estão? Desce aí, pode descer. Nas casas aí. Desce aí. Aham, tinha uns coqueiros. Nossa! Subiram uma pedra imaginária, né? Aham. Aqui tem um monte de chave, Sérgio. Tem que procurar. Ih, tem um jacaré, né? Tem dois. Então não vai dar. Dois não dá. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Sobe nas casas aí que a gente não sobe. Dois não dá. Você só aguenta um. É de fora. Apesado, cara. Deixa eu ver. Achei uma faca. Não pega. Mas não foi eu que caguei no vídeo do PT, né? Ahhhh. Sei, cê tal. Ah, sei, Cazio caguão. É. É, só eu né? Não, eu nem me caguei, Cazio. É, tá. É, tava fingindo, né? Porro todas as cuecas lá que eu to sabendo. Tava fingindo que se assustou, né? Com certeza, Pedro. Mas a animação pessoal está assistindo. É, eu também fiz isso. E aí? Tá certo, cueca. Acharam a chave? Não Foram em todas as casas? Hum hum Eu não fui em todas, fui em uma Cada um foi em uma Opa, até a chave aqui atrás Se não me ligado tinha um baú Atrás dessas casas Então Ferrou Corre, corre Corre, corre O croco, croco, croco O croco Você assustou com o jacaré A gente vai ter que matar aquele urso A gente vai ter que matar aquele urso A gente vai ter que matar aquele urso É pra cá? É ai mesmo Mas tem que passar por aquele urso ou é esses ursos? Não, tem que matar ele pra ir lá à esquerda Ah é lá então? Se o cara for rápido ele vai abrir Não, dá pra passar por ele Como é que a gente vai abrir se a gente não tem a chave? Por isso É rapá Mas vamos lá, vamos pelo menos ver essa porta É vamos pelo menos ver essa porta Peraí caralho Tá cansado aqui Eu tô recuperando aqui a estamina Eu tô recuperando aqui a estamina Então o homem da sobrevivência ficou pra trás Não, o homem da sobrevivência é o Cassio Então Ficou pra trás Ah rapaz Eu já tô quase achando vocês Faca só Faca de luxo Lá, ele lá Já tô lá, já tô vendo É um capoeirista É um capoeirista passando do bicho Olha no sneak Vamos ver Já tá, já tá Ih, fodeu Ih, rapaz Passa pelo bicho aí estilo bicho piruleto Tô batendo, alguém me ajuda É que eu tô chegando ele Calma, cuidado Caraca, você vai acertar, velho Tomei de lançar uma casa Fica aí, fica aí Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar o gritinho de gay aí Tô matando aí, porra Caralho, tô Precisando fazer umas bandagens, velho Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar o gritinho de gay aí Não tá correndo no campo de batalha Tô matando aí, porra Você sabe Pior que a gente chegou bem numa parte bem ruim, né Bem no escuro Deixa eu ver se é por aqui Tomei no lan Ah, tem um buraco ali atrás, hein Calma aí E se tu for ver esse urso é o único que respawna de novo, né cara Não faz sentido algumas coisas Calma aí É, realmente Ah, laboratório dentro da rocha Vai tomar no cu com um laboratório dentro de rocha É Quem teve a ideia de botar um laboratório dentro da rocha É Não, o cientista tá aqui numa ilha deserta Sem nada, só com os bichos bagulho aqui Aí tem um laboratório, tem uma casa Tem uma casa fora Prontinha Prontinha Ele olha o monte de rocha, não Vou perfurar essa rocha aqui Vou perfurar essa rocha, porque a casinha ali tá pronta Ela tem tudo dentro Mas não quero ela O que é? Parece alguém Cortando galho Galho? Ah é a grama aqui que tá fazendo barulho diferente Ah tá, saco, o carro parado A gente foi dominar também O isqueiro O isqueiro ilumina? Sim Olha só Caralho, agora todo mundo quis que ir na mão pra esse show do Eric Clapton Olha lá, sai lá naquela direção lá Tem uma torre Tá vendo lá? Aham, tô, tô Então vamos pra lá Cuidado aí que vamos quebrar o... Uh Centro pé, centro pé Vai, vai, vai Vai, 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 vai! Nossa, olha o tamanho da torre Ui ui, essa é a torre de vocês A torre é sinistro Sinistro em Felizmente a gente não mostrou aí nessa torre Tem inclusive um bilhete nela O que diz o bilhete? Diz... O que diz que dissesse? Que dizia a carta Jason é a Cindy Jason é a Cindy É, tava lá traduzindo isso aí Eu estive na torre de guarda Encontrei um isqueiro e uma faca E aqui é lá iluminado lá embaixo Pegando fogo Sai do fumaça lá embaixo, olha lá Atrás aqui, onde que eu tô Sou eu, rapaz, eu sou do inferno Vem que onde que eu tô aqui Não tô te vendo Olha lá, embaixo branco É uma cachoeira Nossa Tem uma florecente lá Não, é aquelas cachoeiras que são térmicas Elas são térmicas São quentes É galera, a gente vai ter que deixar A entrada da base do KL ou para outro vídeo A gente não achou Mas no próximo vídeo A gente vai já Começar o vídeo já na frente da porta Exatamente Pra gente ver que tem lá dentro Finalizo Vem comigo aqui Aí só não vou deixar O Better Late para o Play 4 Para o Cassio jogar Ah, tá O Cassio ele tá muito ansioso Pra jogar no Play 4 Boa Quando eu comprar o Play 4 Já tem que ter ele já no Play 4 Instalado já Eita Aqui Cuidado tem uma pedra imaginária Que viagem Que viagem Fotoando Desafiando a física Que viagem é essa Vem Deixa que o meu gostei favoritar Um grande abraço até o próximo vídeo Nada vermo Valeu Tchau Tchau Tchau